Antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma desculpa Porque esse é o vídeo que eu mais tenho desculpa na minha vida Primeira desculpa, acordei cedo Que não era tão cedo pra muita gente Mas eu acordei cedo, então eu tava meio falando nada com nada Depois eu estava operada, estou operada ainda Então eu tenho toda a licença poética pra falar a merda que eu quiser Então, bom vídeo Então, agora são 8 horas da manhã Nem me maquiei, nem fiz nada Estou aqui com essa cara de tacho Estou na frente da clínica Porque depois de 45 dias que eu coloquei minha prótese Eu vou retirá-la Eu vou fazer um vídeo explicando certinho Tudo sobre a plástica, sobre como é que foi a recuperação E tudo no geral Hoje eu vim só pra contar mesmo dessa infelicidade que aconteceu Porque ainda tá quentinho no momento Porque eu ainda tô lembrando Porque eu tô aqui e mais em tempo real do que isso Impossível, né? Porque eu tô aqui esperando o Bandraia já começar a cirurgia Nos 3 primeiros dias que eu cheguei de viagem Nesse evento do Creator Summit E rola umas festas da noite Eu mostrei pra vocês nos stories E aí, o que eu fiz? Enchi a cara de cachaça Burra, Kim, burra Falei, não, eu não posso Fui lá Aí eu falei, vou dançar Aí, quando eu saí do hotel do Creator Summit E fui ficar no Airbnb que eu tinha alugado Mano, eu acordava de madrugada com tanta dor Mas tanta dor Vocês não estão entendendo E aí na hora que eu fui levantar Porque não tava totalmente fechado o meu corte Eu tava com uma fita cirúrgica Que depois eu vou falar dela no próximo vídeo Que eu vou falar de plástica Ele corrompeu a fita porque tava saindo muito líquido E na hora que eu levantava Pingava como se fosse uma torneira Era um líquido transparente Eu mandei mensagem pro meu médico Ele falou assim Bom, é um seroma que se formou aí É normal Enquanto tá saindo líquido assim Não tem com o que se preocupar Mas você precisa tomar antibiótico Sorte que eu tinha pagado o seguro viagem, gente Pague o seguro viagem Porque vocês nunca sabem quando vão precisar E uma consulta nos Estados Unidos Daquelas mais simples Só pro cara falar Ah, tudo bem, toma um antigripal É 250 dólares pra mais É muito caro E aí eu tinha pagado o seguro viagem Liguei lá Foi bem burocrático Fiquei uma hora no telefone Falando com eles E aí marcando E falando em dados E falando que eu tinha Explicando E consegui marcar Cheguei na clínica A clínica não existia Tem uma hora O que tá acontecendo? Aí eles me mandaram pra um outro lugar Cheguei lá Fui atendida no sistema de saúde deles Não sei lá Um atendimento que aqui no Brasil A gente reclama Mas aqui no Brasil A gente teria feito em 15 minutos Era passar pra triagem E ir pro médico E pronto Lá demorou uma hora Tomei duas injeções Uma em cada banda da minha bunda Um antibiótico E um pra dor Porque eu tava Que eu não conseguia ficar em pé direito E aí eu tava passando Pomada antibiótica E antiséptica Quando eu voltei pro Brasil Seis dias depois Eu fui correndo pro meu médico Pra ele ver o que tava acontecendo E ele falou Vou manter o seu antibiótico E o meu seroma Já tava saindo um pouco mais grosso Ele não tava saindo como uma água Ele tava saindo parecendo um pulso Só que a diferença é que não tinha cheiro nenhum Então ele falou assim Por enquanto tá tudo jóia Só não pode infectar de bactéria Tem que cuidar muito, muito, muito bem Qualquer coisinha que entrou nesse buraco Ferrou E eu cuidei, cara Juro pra vocês Cuidei muito Cara, o meu médico Ele é a melhor pessoa do mundo Ele é super maravilhoso Então a gente tava se vendo de dois, dois dias E ele me ligou e falou assim Cara, preciso ver isso daí Analisei as fotos Tô meio... Aí eu cheguei lá E ele falou assim Olha, eu vou ser bem sincero Eu acho que infectou por bactéria E você vai ter que trocar Cara, eu não conseguia responder o médico Eu não conseguia falar nada E meu olho ficando vermelho e enchendo de lágrima Quando ele falou isso eu fiquei desolada, gente Fiquei desolada E eu fui conseguir abrir a boca pra falar uma meia hora Porque se eu fosse falar A Eu ia começar a chorar Porque eu acho que assim A gente sempre vem fazer a cirurgia Esperando o melhor de tudo Que tudo dê certo E o meu tava dando tudo certo Mais perfeito do que tava Não tinha como, cara Não abriu Tirando esse aqui do seroma Esse peito aqui Não abriu um ponto Isso é quase impossível Você ter uma prótese Não abrir um ponto A minha lipo tá tudo perfeito Maravilhoso Tá tudo lindo Daí aconteceu isso Pra mim já tava tudo certo E eu tenho que agradecer Por ter sido só isso E que a gente vai arrumar agora Que vai dar tudo certo Que vai ficar tudo lindo E que é isso Do que se tivesse infeccionado Inflamado Dado uma trombose Sei lá Cai do peito Eu não sei o que acontece de ruim, gente Mas podia acontecer muita coisa ruim Então o que a gente vai fazer Vai tirar a prótese Limpar De tudo que tem Bactéria ali na mesa cirúrgica Vai dar um ponto Nesse buraquinho Que tá aberto E a gente vai esperar Toda essa cicatriz grandona Se recuperar 100% Coisa assim De um mês Daqui um mês A gente volta E vai recolocar a prótese Só que vai colocar Do jeito mais tranquilo De fazer um buraquinho Não no meio mais Porque o meio É a parte mais frágil Assim de abrir Mas no cantinho Que vai ser um buraquinho pequenininho Botar a prótese E pra cicatrizar É outra coisa É muito mais tranquilo Muito do cuidado Que eu tive que ter Eu não vou precisar mais Não vou precisar ficar de repouso Não vou precisar dormir no hospital Então muito mais tranquilo Só que eu não queria Na hora parecia pra mim Um bicho de sete cabeças Sem falar nos gastos, né, gente Porque o meu médico Ele não tá cobrando nada Nem a equipe dele Mas eu vou ter que pagar a clínica Mais o anestesista Então é um gasto ali Que eu não tinha planejado Dezembro Natal Ninguém vai ganhar presente, não E o meu médico Ele ficou tipo assim O meu médico Eu tava visivelmente Alteada E ele falou Não se culpe Tem pessoas que ficam Um mês inteiro deitado Depois de uma plástica De uma cirurgia E volta com hematoma Como é que é possível? Mas acontece Ser uma ação normal E de acontecer Por isso eu vou entrar Nessa clínica agora E vou fazer essa cirurgia E vai ser muito tranquilo Então vamos lá Quero voltar pra minha casa Quero dormir Parece que não sou nem eu Nesse vídeo, né, gente Porque tô morrendo Vai morrendo que eu Só ela ali atrás Você ganhou peitos Primeiro momento Que o doutor falou Que eu ia ter que trocar A prótese A Ju já ligou pra ele E falou assim Eu posso ficar com os peitos dela? Maravilha Aí ele falou Não pode É material biológico Mas eu te dou um peito Agora ela tem dois Olha só Meu Deus É maravilhoso Passa na cara Nossa, isso é muito bom Nossa Nossa, comida A gente podia A gente podia colocar na cara Então eu acho que eu falei Falei, falei, falei E não falei algumas coisas Então eu voltei aqui pra falar Uma coisa Eu só vou tirar uma prótese Desse lado aqui Que é o único que tá vazando Esse aqui já cicatrizou Fechou, tá lindo Então eu vou ficar um mês Monoteta Um mês eu vou ter o peito De um lado só Daí o doutor Olha lá Nossa, hein Fica bom o peito em você Não fica não Não fica não Aí eu vou usar um dos peitos da Ju Pra botar em cima Como se fosse um enchimento Então eu boto ele assim Por cima Embaixo do sutiã E fico de bolso Daí nem vai dar pra ver Na camiseta, eu espero Que tem tamanho diferente Que vai ficar tipo Um grande com a prótese E outro sem prótese Eu sou unite Literalmente A que eu tenho É dessa aqui, ó A que eu tenho é dessa aqui Você tem as duas Agora uma de cada Oi Já saí da cirurgia O peito tá bem pior Do que eu imaginei Porque eu pensei Que ele ia ficar só murchinho Ele ficou torto Assim, meio Ai, gente Daí guarda doendo um pouco o peito Mas tudo bem Vai resolver Limpamos Tiramos as bactérias Só que eu tô entediada aqui, cara A Ju esqueceu de mim Não esqueci de você O doutor falou que falou Que era 4,5 Não, o doutor falou Que ele vinha aqui 4,5 Mas que a minha cirurgia Ia durar de 2 a 3 horas E era do lado aqui Meio dia pra me fazer companhia Ela chegou aqui Quase 3 horas da tarde Eu assisti de tudo Ela assistiu Discovery Wide Vi lobo se matando Vi gente castrando o cavalo Vi gente curando o câncer De mama de cadela Eu assisti tudo nessa televisão Eu tava arrancando Uma bola de um cavalo Enquanto eu almoçava E comia uma sopa E eu pensei Eu tô tão entediada Que eu tô parecendo Aquela cena de filme Que a pessoa levanta Tira os fios Tudo que eu tô com os fios aqui E uma sonda embaixo do peito Tira tudo Sai correndo E fala Ah, ninguém me segura E eu fujo Peço um Uber Só que nem isso eu podia fazer Porque a pessoa tava sem bateria E ela levou ele pra carregar E só me trouxe agora Pode deixar cair O que foi, Juliana? Para de reclamar Por quê? Porque se parece que tá típico, tá chata Tá vendo, gente? Estou operada Sem uma teta E fui abandonada Vendo gente castrando o cavalo E ela tá reclamando do meu White people problem A última vez você falou Ai, nem precisa ficar aqui Eu que fiquei Agora que eu fiquei Cheguei atrasada A pessoa fica reclamando Me abandonou Eu senti tanta falta Eu senti saudade Do quê? Do meu celular Ah, entendi Porque de mim não é, né? Porque eu só queria Que eu viesse Que eu atrasar o celular Não, eu senti saudade também Estou de alta São 5 horas da tarde Estou indo pra casa Mas eu estou levando Um cachorrinho aqui comigo Olha só Ele vai sair me arrastando O nome dele vai ser Vocês vão escolher Não, Klebio O nome dele vai Nossa Ô, Klebio A gente te ama Você viu, né? O nome do meu cachorrinho aqui Vai ser Klebio Tá no nosso peito? É Passar aí os líquidos do meu peito Tchau, morena Gente, essa é a Edna Meu, é muito amorzinho, cara A gente ficou até feliz De vir internar aqui Que daí a gente encontra a Edna E ela me deu uma receita De biscoito De fubá Com amido de milho Que eu vou fazer aqui pra vocês Vocês vão ver Eu vou falar Essa receita veio da Edna Essa receita é boa É boa É fácil? É fácil Mas gosta só de receita fácil, gente A gente não gosta de se empenhar Com a receita Não, a gente não pode se empenhar Tem que ser tudo prático, meu bem Se empenhar difícil já basta a vida Vocês tão vendo essa camiseta aqui? A gente achou que era brinde do hotel Por que a gente pegou isso? Porque era de graça A gente achou que era de graça Tem mais gente que pegou E achou que era de graça A gente também roubou O chinelinho do hotel O meu chinelinho não ia custar 40 dólares 148 numa camiseta preta Escrito run Que eu não corro? Vamos perguntar pra Alessandra Se ela levou também? É, a Alessandra que namora com o Gusto Ela também roubou a camiseta do hotel A gente viu foto dela A gente tem provas A gente quer saber se ela pagou também Esse negócio Então tá, né gente? Vou pra casa com o Clébio A gente pensou É uma linda homenagem, Clébio Porque isso aqui é um dreno do meu peito Então, Clébio Você é meu amigo do peito Então, mas o que eu quero deixar claro Lá na toda aquela explicação Que eu dei de manhã É que assim Não se culpe Se alguma coisa der errado Porque vocês estão fazendo uma cirurgia plástica E alguma coisa pode dar errado E acontece com qualquer um Mas, quando alguém falar Cuida Você cuida muito Porque eu cuidei muito nos primeiros dias E depois eu vacilei feio Enchi a cara de cachaça Dancei até o chão E isso pode sim, 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 sim Muito provavelmente ter sido um agravador De tudo que tá acontecendo agora Então, problemas acontecem De qualquer maneira Mas se você puder evitar Evite Porque as consequências são sérias Agora eu vou pra minha casa Vou ficar três dias pendurada com o Clébio Limparei o Clébio uma vez por dia Tirarei o excesso de Clébios aqui de dentro Depois sigo com a minha vida normal Não posso mexer muito esse braço aqui Por enquanto Esse aqui já tá normal Não posso mexer muito esse braço aqui Não, o antebraço eu posso mexer Não posso mexer Eu não fiz isso O antebraço eu posso mexer Eu não posso levantar Secar o cabelo Fazer esforço com esse braço aqui Enquanto ele cicatriza aqui Daqui um mês Daí eu vou filmar pra vocês também Tudo que eu consegui filmar Porque a mesa de cirurgia Eu adoraria filmar Aquela coisa nojenta Porque você sabia que lá dentro Tem várias cirurgias acontecendo ao mesmo tempo No centro cirúrgico E as portas são transparentes Então você consegue andar E ver as cirurgias que tão rolando acontecendo Eu passando Eu vi um monte de sangue Aí passei na outra sala Tinha um médico tirando uma foto Assim A barriga aberta Eu também achei Meu Deus do céu O que tá acontecendo Tchau